Nos últimos dias, Montijo viveu momentos difíceis. Santino, o filho caçula do argentino, estava internado em uma UTI após ter passado por uma cirurgia no intestino na sexta-feira. Além do drama familiar, no domingo o Meio errou um pênalti na derrota para o Corinthians na Arena do Jacaré. Apesar da rotina dividida entre visitas ao hospital e treinamentos na Toca da Raposa, Montijo entrou bem em campo na última partida. Mostrando que, além de craque, é um exemplo para os colegas de equipe. Primeiro, eu acho que fiz uma boa partida. Eu não joguei ruim, o time não jogou ruim, só quer o pênalti, né? Às vezes ficam as coisas ruins depois de um jogo. Se eu fazia o pênalti, todo mundo falava que o Monchilo superou o problema do seu filho e tudo isso aí, mas eu acho que fiz uma boa partida. Jogamos contra o líder do torneio, tem jogadores de muita qualidade, o time não está bem, por isso a 11 rodada que não gana. Mas, infelizmente, é o pênalti, né? É um momento duro, num momento do jogo que era bom empatar, faltando 10 minutos para que acabe. Mas é aí, é futebol. Eu não sou um cara de avallar e ficar me lamentando porque é repênalti, porque eu não fiz um lance do gol. No primeiro tempo, o time errou muitos gols, que se o time começa ganhando, a história é outra. Mas, quando a fase não está boa, todas essas coisas acontecem, e não podemos ficar só lamentando, senão continuar trabalhando. Os números provam a dedicação do Meia. Além de muitos passes para a finalização de outros jogadores, dos 34 gols marcados pelo Cruzeiro durante o Brasileirão, 12 foram feitos por Montijo. Para as próximas rodadas, o argentino promete foco no trabalho e acredita em um final feliz para o Cruzeiro. Quando aconteceu a primeira internação do meu filho aqui no Brasil, as coisas saíram bem, porque eu fiz o gol com a América, o time ganou. E agora eu não coloco a responsabilidade de que o time não ganou, porque meu filho está internado. Meu filho está internado por uma consequência da vida. Estou brigando junto à minha família para que ele saia. É uma situação ruim, sim, é uma situação ruim, porque eu saio daqui, tem que ir para o hospital, às vezes o descanso não é o mesmo, mas eu sou um cara que gosto de trabalhar, gosto de fazer o que faço, gosto de estar com meu filho também, então eu vou estar em todos os lados. Mientras eu possa, eu vou continuar ajudando o time, e não vou colocar a meu filho como uma excusa de que eu errei o pênalti porque meu filho está internado, errei o pênalti porque eu bati mal, e sou isso. Depois, meu filho está fora do que é o futebol. Eu estou torcendo por ele, óbvio que a preocupação de um pai é a maior, com um filho na UTI faz quase duas semanas já, e com a situação que está passando o Cruzeiro, a verdade é que se junta tudo e é difícil, mas eu tenho certeza que vamos sair dessa situação daqui do Cruzeiro, que meu filho vai sair bem também. Ciente de que o time, apesar de não ter vencido no retorno, teve uma melhora desde a bela partida contra o São Paulo, Montijo reconhece a compreensão e agradece o carinho da torcida Celeste. O carinho da torcida é muito grande, hacia mim, hacia minha família, meu filho, então eu fiquei muito abatido porque eu quero muito o Cruzeiro, então em não poder ajudar a fazer um gol ou dar uma assistência para que o time gane, eu fico mal, né? Chegar na minha casa, ficar pensando sobre o pênalti, sobre um lance do jogo, a verdade é que é feio, mas ser homem é quem se para, quem acorda mais rápido e continua a vida, não? Eu não vou ficar chorando na minha casa, ficar me lamentando porque errou o pênalti, porque muitas vezes eu ajudei o time a ganhar também, e tem que saber que no futebol as vezes são mais as coisas ruins que as coisas boas, então das coisas ruins se aprende, mas vamos continuar trabalhando, eu vou deixar tudo dentro do campo e fora do campo nos treino para tirar o Cruzeiro onde está, né?